Então pessoal, tudo bem? Beleza? Vim e convidem pra galera, hein? Tem muita gente apavorada. Apavorada por quê, pessoal? Quem segue o Senhor Jesus já tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer. Pessoal, e se não foi aberto nem o primeiro silo? São sete. Sete silo que são pra abrir. Isso aí tudo indica que é preparação com o Anticristo. Por quê? Eles vão clamar por um líder. Segundo o que eu tenho visto, o fundador do Facebook, mais o Manuel Macron, já se reuniram. Tem um japonês que está com um bilhão de dólares pra investir na economia mundial. E dá em torno de uns setecentos. É muito dinheiro. Então, o que acontece com o Anticristo? Ele vai vir em forma de um bom amigo, um belo discurso. Todo mundo já sabe disso. Quem entende a palavra, quem lê a Bíblia, se você não lê, você é uma pessoa que vai ser pego de surpresa. porque se você não lê, porque a leitura te ajuda muito. A leitura da Bíblia te dá a revelação, uma revelação bem clara do que vai acontecer. Esse cenário já está feito aí. Está feito. A NASA divulgou lá que vai passar e tem um meteoro vindo aí com 32 milhões de quilômetros por hora que vai passar na Terra. Não vai chegar a passar muito perto da loja da Terra porque nós não aguentaríamos. Só a radiação dele, a força que ele vem, já destruiriam tudo. Então, o que acontece? O diâmetro dele é equivalente a três a quatro campos de futebol. Então, o que acontece, pessoal? Aí, ele vai vir com esse discurso tranquilo. Então, pessoal, o cenário já está quase pronto com o anticristo. Eu sei que é uma pessoa que não está nem aí para nada, que não tem noção. Se entregue a Jesus. Busque uma ajuda espiritual. Dobre seu joelho agora e pede perdão pelos seus pecados que vão te ajudar. Jesus é fiel e justo. Porque muitos que vão clamar, que vão clamar aí no terceiro, cedo para lá, vão estar enrolados. Vão estar enrolados por quê? Vão pagar um preço muito caro por negar Jesus agora. O Senhor Jesus veio, fez o sacrifício na cruz, pagou um alto preço muito grande. Para quê? Para as pessoas que forem humildes e aceitarem ele como seu único verdadeiro salvador. A Bíblia fala que ninguém vai ir ao pai, senão o filho. Foi o filho que fez o sacrifício. Se você nem cá, você está enrolado. Entendeu? Então, pessoal, aí o que acontece? O coronavírus aí é uma jogada. Uma jogada do coronavírus. O desenho do cinto já falava do coronavírus. O desenho já falava. O desenho fala passo a passo como o vírus foi criado, como ele foi desenvolvido. E é claro que tem a parte do espelho, o espelho, o óleo da escuridão, o livro que o chinês lá lançou. Ele falou que nessa época agora, o vírus ia vir como uma arma letal, como uma arma que muitos não iam aguentar. E é isso, está com o sistema pulmonar. Então, isso aí é uma coisa vinda que já foi previsto lá atrás, em 2001 e 2000. 2000 desenho foi lançado. 98 para 99, entre 2000. Está nessa faixa etária com esse desenho. Então, pessoal, é isso. Se você quer ser feliz, busque o Senhor Jesus. Busque ajuda. Porque as economias não vão suportar, por causa que já esteja parada. As empresas estão tudo paradas. Jesus, se você ler lá no livro do Monte das Oliveiras, no livro de Mateus, lá fala. Entendeu, pessoal? Então, é isso. Eu só vim dar uma alerta que Deus tem misericórdia em nós tudo. Que Ele é o nosso protetor, nos ajude. Seja humilde, busque, porque não tem outro a não ser Ele. A raça humana vai sofrer as consequências daqui para a frente. Está vindo chumbo grosso. É vindo coisa mais pesada. Meu Deus do céu, que o Espírito Santo te ajude, fortaleça. Seja humilde, busque a Ele, que Ele é a nossa ajuda e a nossa única saída. Valeu. Tamo junto. Marcos Produções. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.